E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. O vídeo de hoje recebemos a suspensão a ar da Tebão. Então fique com o vídeo. E aí galera, vou mostrar para vocês a suspensão a ar que chegou aqui para a gente, da Tebão. É o modelo i-System, bloco V3, hardline. Aqui as mangueiras, chegou um compressor, as suspensões da saveiro, suporte. Chegou também mais um compressor, pois tem dois compressores. Chegou as bolsas da suspensão a ar também. Aqui tem mais bolsas de suspensão a ar. Aqui temos os ferrinhos do hardline, os canos. Ó, tem mais aqui. Vamos ver com mais tempo. Aqui nesta você encontra o controle, os cabos de instalação, o bloco V3, i-System. E os suportes, o filtro, o filtro, e mais o suporte. E para finalizar, o cilindro cromado da suspensão a ar. Então é isso aí galera, logo logo vamos instalar a suspensão na saveiro. E tamo junto, fique com o vídeo. E aí 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 E aí